Fala molecada, Geração Gamer na parada, de volta com mais um experimento tentando reverter o 7x1 de Brasil vs Alemanha lá da Copa de 2014. Só que dessa vez a gente não tá com a seleção brasileira e não estamos com a Alemanha de 2014, e sim a Alemanha da atualidade contra o Flamengo, cara. Será que um clube brasileiro conseguiria reverter o 7x1? A gente vai ver no experimento de hoje, e se vocês curtirem, é claro, a gente vai fazer com outros times brasileiros, e se o Flamengo também não conseguir, vai ser mais um destaque, mais um desafio pra gente seguir em frente nesse 7x1 que nunca esquecemos. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, e sem enrolação, o hashtag partiu, bebê! E é isso aí, 15 minutos de partida, 7x1 pra Alemanha, um gol contra do goleiro Santos, a gente deixou ele como titular e eu tô mudando o esquema. Olha só como a gente vai jogar, mano, Bruno Henrique ali na esquerda, Marinho na direita, Gabi de centroavante, Arrascaeta armando as jogadas, e esse é o elenco que a gente escolheu pro jogo, mas temos boas opções aí no banco. Tem bola pro Arrascaeta, Flamengo começa no ataque, o Gabi tocou, mano, pra gente pegar forte com o Arrasca, mas saiu fraco. Temos esse canteio, quem bate aí é o Arrascaeta, capricha nessa Arrascaeta, bola no primeiro pau! Manuel Neuer, que era o goleiro de 2014 também, pega essa bola do Bruno Henrique, olha que perigo. Ia pra fora, é verdade. Arrascaeta de novo pra bater no veneno, bola na marca do pênalti, Gabigol tentou, voltou no Marinho, espalma, defendeu com o pé, o Neuer, e no rebote o Andréas Pereira chutou pra fora. Chamou o Gabi, bola pra Arrasca, vamos, aparece aí Bruno Henrique, vem no esquema, esperou o momento exato pra lançar o Felipe Luiz, o lateral do Flamengo, chega, cruza a Arrascaeta, embaixo do gol, mano, a gente tá perdendo muitos gols. Arrascaeta, bola pro Isla, primeiro tempo já vai acabando, a gente segue só no 1, mano, 7x1 por enquanto. Aí o Gabi, chamou o BH, capricha, BH, capricha, Bruno Henrique, é gol do Flamengo! 7x2, já chamou a galera, vamos que vamos. Tá acabando o primeiro tempo, a gente perdeu muitos gols, velho. Tinha que caprichar bem mais do que a gente vem caprichando ali, e um pouco também de azar. Bola lançada, Pablo, escorou de cabeça. Aí o Andréas com o João Gomes, já tem o Arrascaeta, e que bola, hein? E que bola, o Arrascaeta tem o campo livre e ninguém marca ele, solta, bomba pro Neuer salvar! Vai, time, vai, time, passa, 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 vamos, vamos, Isla! É, bola na medida, pra chegar cruzando ele, prefere o tapa no Arrascaeta, quem apareceu? Bola, chegou, no Marinho nem no Gabi, mano. Ainda vai dar mais um ataque pro Flamengo, vamos, Isla, vamos, Isla, vamos, Isla! Corta ali, rola, Arrascaeta tá sozinho, moleque, deu boa pro Uruguai, o dele pro Gabi! O Neuer defende, cara, ele pega tudo, meu irmão! É o último lance do primeiro tempo, Arrascaeta na batida, mandou aberto o Andréas Pereira. 7x2, moleque, a gente vai ter muito trabalho aí no segundo tempo. Finalizamos nove vezes, tem um ponto positivo e muito aí, cara, porém a gente vai ter que meter uma pressão. Todo mundo seta pra cima, mas, cara, a gente tem que pôr mais ataque, né? Vou sacar o João Gomes, sim, e a gente vai colocar o Everton Ribeiro mais ao lado ali do Marinho e do Gabi. Ou melhor, eu nem vou colocar o Everton Ribeiro não, véi, vamos meter o Pedro, né? Jogar com dois centroavantes ali, o Bruno na esquerda e o Marinho na direita. E vamos jogar também só com o zagueiro, já que a Alemanha tá toda defensiva. Aí sim, mano, a gente pode colocar o Thiago Maia pra ter uma qualidade de saída de bola ali com o Andréas Pereira. Complicou, olha a Alemanha chegando, vai bater pro gol, travado pelo Andréas. A Alemanha bate, bola no desvio, outra chance. Eles tão vindo com tudo nessa bola aérea, olha aí o gol da Alemanha, 8x2, mano. Tabi Luiz mesmo batendo no escanteio, não vamos mandar pra área. Manda ela curta, Felipe Luiz pro Pedro, preparou, cavou o pênalti. Juiz não cai na dele, bola não arrasca, adentrou, arrasca, eita! 8x3, meu irmão, vamos que ainda tem muito jogo no segundo tempo. Já disputa ela ali, Felipe Luiz, boa no Bruno Henrique, tem espaço pra chutar no canto. A bola não entra. E vamos que é contra-ataque do Flamengo, Bruno Henrique saiu livre, tocou no Pedro, no Pedro! Gol, gol do Flamengo, 8x4! O queixão de raço não perde, Bruno Henrique numa arrancada na moral, disparou, hein, mano? E tocou aí pro filho do Cássio pra fazer 8x4! Toque ali à frente, Pedroca, arrasca, eita, vai arrascar o toque no Gabi, no Gabi, no Gabi! Defendeu, rebote, 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 e defendeu de novo o Neuer! Ele pega tudo, mano, esse goleiro alemão! Aí a Rascaeta na cobrança do escanteio, manda a venenosa, manda a venenosa, vai lá na mão do Neuer! A Rascaeta com ela tem o Pedro, tem o Gabi, tem marcação nos dois, vamos chutar então! O Carimba que é top, a Rascaeta! Gol do Flamengo! 8x5 ainda, tem jogo, mano! Faltam três, faltam três pra pelo menos empatar o jogo! A Rascaeta acelerou! Olha só, a marcação alemã ficou com medo de dar o bote, cada um pegou os dois centroavantes, o Pedro e o Gabi! Três flamenguistas marcando até tomar essa posse de bola! E o Andréas dispara, o Gabi tá pedindo, tem o Pedro! Ele mandou no Gabi, olha o Bruno Henrique passando, enfiada de bola, falta! Caraca, mano! O cara foi no corpo do Bruno Henrique, o Juizão não deu nada! Bola volta, a gente tenta, Bruno Henrique vai pra lá, vem pra cá, se esforça! Flamengo aperta ali no meio, campo, vamos! Ah, caramba, a Rascaeta! Flamengo pega a Rascaeta, bola pro Bruno Henrique, vamos pro contra-ataque! Aí o Davi Luiz tocou, na boa, Pedro, Marinho! É agora pra invadir a área, vai, 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 Marinho, vai, Marinho! Olha pra área, cruza, massa, massa, passou, voltou! Ainda com a Alemanha, impressionante! Vai sobrando com a gente, o tapa, a Rascaeta, o toque no Davi Luiz, perdeu! A Rascaeta, Pedro, Pedro, Davi Luiz, Davi Luiz! É gol do Flamengo, oito a seis, não perde a conta, moleque! Grande Davi Luiz, botou lá dentro! A Alemanha chega pra fazer, eles fazem o nono gol! Caraca, mano! A gente tava chegando, velho, a gente tava muito próximo! Tá passando o Marinho, Davi Luiz pra ele, mini-missil! Mini-missil, nove a sete! Olha o Flamengo aí, mano! Perde as contas, não, molecada! Juizão não acaba o jogo, a gente vai, mano! São seis, sete minutos de acréscimo! Bola pro Marinho! Vamos, vamos, passou, na boa! Isla, pra fazer o cruzamento, prefere o passe no mini-missil! Vem, vem, rolou, Davi Luiz, Davi Luiz! Mas ele tá dando o pênalti no Marinho! Penalidade máxima pro Flamengo! Vamos bater com o Gabigol e eu coloquei o placar novamente pra vocês verem, cara! Agora é na boa, tem que fazer! Tem que fazer! São cinco de acréscimo! Ah, cara, defendeu! Gabigol bateu bem, mano! Ele não é de perder pênalti! Mas também a gente só faz nove a oito, né? Não vai dar tempo de tentar o empate! Mas vamos lá tentar o nove a oito! Tem bola na boa, Isla! Arrascaeta perde! Bola pro Arrasca! Vai chegar no bico da área! Rolou pro Bruno Henrique! Tentou o giro, bateu! Bola dividida! Escanteio! Juiz quer emoção, mano! Quer emoção! E a gente tá lá com o Santos no gol, cara! Na área, aliás, eu vou bater com o Arrascaeta! Davi Luiz também vai pro corre! Vamos ver se a gente faz um golzinho de cabeça! Vai subir! Testou pra fora! Acabou, mano! Nove a sete, mano! Nove a sete! Finalzinho ali, teve gol pra tudo quanto é lado! Emoção pura! Mas quase que a gente vira! Pelo menos os sete gols a gente fez e ainda perdeu um pênalti com o Gabi! Tamo junto sempre! Comenta aí qual será o próximo time brasileiro pra gente tentar reverter esse 7x1! Tamo junto! E confiram um dos dois vídeos que tão rolando aí na tela! Cês vão curtir demais!